Motorista de dupla sertaneja, ele foi condenado a 18 anos de prisão. Lembra desse caso? Ele foi condenado pela morte da mulher. Detalhe, a mulher estava grávida. Olha só as imagens, no dia ele correndo lá, ó. Essa era a esposa dele. O Agnaldo Viríssimo, o Agnaldo Viríssimo já está preso preventivamente. Ele já atacou, ele foi condenado pelo júri popular e a sentença foi proferida pelo juiz doutor Geseir Coelho de Alcântara. A decisão cabe recurso ainda pro tribunal. O crime aconteceu em 2018, agora quase 5 anos depois do julgamento. A Denise Ferreira da Silva foi morta com um tiro na cabeça. Estava grávida. Nós temos um vídeo, inclusive, do doutor Geseir comentando o julgamento feito pelo povo. Bora ver. No final da sessão, na votação dos quesitos, os jurados entenderam pela condenação do Agnaldo, reconhecendo, portanto, o homicídio duplamente qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pela qualificadora do feminicídio. Ele teve uma pena que foi aumentada em razão da mulher estar gestante ao tempo do fato e o total ficou estabelecido em 18 anos de reclusão em regime fechado. Ele está preso desde a época do fato e continuará preso, aguardando, portanto, o trânsito em julgado desta sentença. Já pensou que covardia? Olha lá o cara chegando armado, pouca telha lá, olha, chegando armado. E o que ele fez? Eu fico pensando, a mulher estava grávida. É dupla maldade, é dupla covardia. Olha ela aí, estava grávida. Essa criança teria hoje, em 2023, no mínimo, quatro aninhos. O que é isso, gente? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Nós mostramos agora aqui, ó, um caso também de tentativa de feminicídio, onde o cara pegou a moto, pegou uma moto, foi lá e atropelou a ex-companheira. Uma moça de 18 anos apenas, que tem um bebezinho de nove meses para cuidar e agora ela está lá no hospital, lutando pela vida. Está toda quebrada, como a doutora Zuen falou aqui. E o vagabundo estava lá, de chinela e bermuda, meio de semana. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Quando é que isso vai, pelo menos, diminuir? Eu sei quando. É quando a lei mudar, porque a parte da polícia já está sendo feita.